Um famoso cantor acabou falecendo de forma trágica, uma forma horrenda mesmo. E o mais surpreendente de tudo é que o corpo desse cantor foi velado e no velório, na saída desse velório, em frente ao velório ali, outra pessoa foi morta. E essa pessoa era amiga do cantor. Bom pessoal, eu estou falando do cantor de forró que é conhecido como o bruxo do Amazonas. O nome dele é Romário Jesus. Ele estava em uma casa de shows fazendo um de seus eventos, como sempre. Ao sair dessa casa de shows, ele foi morto a tiros. E ninguém entendeu nada do que aconteceu, causou um luto enorme e foi noticiado pelos maiores jornais do Brasil. Tudo isso, essa situação toda foi noticiada, enfim pessoal, bem triste mesmo. Acontece que o Romário de Jesus foi velado. E aí, um digital influencer de 24 anos que era amigo do Romário de Jesus foi a esse velório. Só que na saída desse velório, o amigo do Romário que tinha sido morto poucas horas antes, também foi morto a tiros. Isso, na saída do velório, uma troca de tiros. Tanto que o velório foi interrompido por conta dessa troca de tiros. Ninguém conseguiu entender o que está acontecendo. Como que mataram um cantor e logo em seguida no velório desse cantor mataram outra pessoa. Óbvio que deve ter ligação entre esses dois crimes. E a polícia não conseguiu pegar os suspeitos do crime. Eles conseguiram fugir, mas a polícia já confirmou que quem cometeu esses crimes foram integrantes de uma organização criminosa. Bom pessoal, mais detalhes. Eu volto aqui com vocês. Eu vou estar acompanhando de perto esse caso. Por enquanto nós temos muito poucas informações. Mas eu vou estar acompanhando de perto e vou trazer aqui para vocês. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.